Abertura 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 E ela vai no chão, com o copo na mão Chegou o OPF, não tem pra onde correr Chegou o OPF, pra votar, pra rever E o turno do som, tá com a mão na cabeça E o nosso técnico de boa mesa Ele aumentou o som, ele aumentou o som Ele aumentou o som, e tá ficando bom Ele aumentou o som, ele aumentou o som Ele aumentou o som, e tá ficando bom O volume é em cima, a 9A, embaixo 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 E ela vai no chão, e com o copo na mão E ela vai no chão, com o copo na mão Ela vai no chão, com o copo na mão Ela vai no chão, com o copo na mão Chama! Transbigo Transportes, tamo junto aí É nóis Madre Boa, Matheus Alves, meu parceiro A Jota Relógios, bora meu parceiro Já estão varejando a construção Bora, Matheus Matuto Bora, Fim Janta, é se pensar no plástico Chama! Repertório novo Que? Chama na pega da nova, te dá do forro Maregui do Paranão W.L.Bios A garrafa precisa do copo O copo precisa da mesa A mesa precisa de mim E eu preciso da... Fala de som, que sou esse cara E qual eu preciso dela Na minha vida E quanto mais eu corro atrás Mais ela pisa Mas já que é assim Se por ela eu sou sem pausa E quiser me amar E também vai sofrer nessa bagaça E quem eu quero não me quer Ninguém mais sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Ninguém mais sofrer sozinho Deixa o pressão E quem eu quero Quero, quero Não me quer Quem não me quer Não vou querer Todo mundo vai E quem eu quero Não me quer Não vou querer Pedricedês, quem tá gravando é Pedricedês Igual eu preciso dela, na minha vida E quanto mais eu corra atrás, mais ela pisa Mas já que é assim, se por ela eu tô sem pausa Quem quiser me amar, homem vai sofrer nessa vaga E quem eu quero não me quer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer E quem eu quero não me quer Bora Paulo Roberto, meu patrão E quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer E todo mundo vai sofrer Olha, um abraço pros pais do Iguinho que tão aqui, hein? Ô tia Iguinho Iguinho do Paredão Seu pai tá aqui visto um cara bom, viu? Chamar na pressão Iguinho do Paredão Isso é a pegada da hora mais sorrosera do Brasil Seja que seu pai o caminhão tenebroso Carreta de ouro Amor Amor Eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor Eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto no breu Debaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a pé é de bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a pé é de bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero o filho seu Eu não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto ou no meu Debaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a pé é de bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a pé é de bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Baredão Atravidinho Caminhão gigante bailonense Baredão irresistível Carreta do Bodinha mais fofosa do Brasil O parceiro Hugo Cedês Tamo junto e misturado Só para os Cedês Levinho Cedês Adesão da mídia Bora Milena, bora Daniel, bora Thalia Tchau 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 Tá uma esculambação e tão dançando meu forró, só descendo até o chão Tá tudo bagunçado, tá uma esculambação, tão dançando meu forró, só descendo até o chão Eu sou do tempo que gera coxa com coxa, não importa passar roupa, era da moda ou não Eu sou do tempo que já estava arroçado, forró, bem swingado que lotava o salão O pobre rico tava sempre misturado, não existe estatua, era pinga com limão Dia de hoje quem comprar o risco caro é sempre mais respeitado e é chamado E tá, tá tudo bagunçado, tá uma esculambação e tão dançando meu forró, só descendo até o chão Tá tudo bagunçado, tá uma esculambação, dançando meu forró Vai lá, tá tudo bagunçado, tá uma esculambação e tão dançando meu forró, descendo até o chão Tá tudo bagunçado, tá uma esculambação, tão dançando meu forró, só descendo até o chão Vai lá, tá tudo bagunçado, tá uma esculambação e tão dançando meu forró, só descendo até o chão Tá tudo bagunçado, tá uma esculambação e tão dançando meu forró, só descendo até o chão Vem no CD Loco no flux Parei no David Sou Bora ver o parceiro Fernando Sou, namorada, opa PSD Zime, Jota, tamba, não sou Arrega simpatista do que chama Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Com a hora seu namorado vai saber Que você tem outro Vou te forrar, vou te forrar Essa é a pastora de todos os moradores no Brasil O que a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama ele liga, aparece E adivinha quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha Eu tenho uma chupadinha Você arrepiou Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora seu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora seu namorado vai saber Que você tem outro O que a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher Uma mulher assim como você Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá ficando E quando a gente tá na cama ele liga, aparece E adivinha quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha E na hora que você tava suadinha Eu tenho uma chupadinha Você arrepiou Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora seu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora seu namorado vai saber Que você tem outro Em nome de Breno Lima Em nome de Breno Lima Em nome do Nassau Vou de Forró ao Vipo O Paraná do Melador estourou Vai, vaquei Força, carroso, para o Valcí Lava, chato, vipi Loja, lavoutique É a loja que me veste Novo Veículos